Vai dar bom, entrou no carro, sob o vidro e aumentou o som Vai dar bom, pro jeito que fecha ela quebra é mais que borrar seu batom Vai dar bom, oh, 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 oh Vai dar bom, oh, 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 oh Vai dar bom Vai dar bom Hoje vai dar bom pra todo mundo, simbó Nem pensei duas vezes, já dei meia volta Eu tava sem rumo, mas encontrei minha rock E quando eu vi, ela tava me beijando Do jeito que eu tava imaginando Vai dar bom, entrou no carro, subiu o vidro e aumentou Vai dar bom, pro jeito que beija ela quebra é mais que borrar seu batom Vai dar bom, entrou no carro, subiu o vidro e aumentou o som Vai dar bom, pro jeito que beija ela quebra é mais que borrar seu batom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Obrigado.